A Polícia Rodoviária Federal no Paraná realiza leilão virtual de veículos retidos, abandonados, removidos ou recolhidos a qualquer título, inclusive com restrição judicial, que se encontram há mais de 60 dias nos pátios das unidades operacionais vinculadas à PRF no Estado. As sessões públicas dos lotes de veículos conservados, que podem voltar à circulação e de sucata, com motor aproveitável e inservível, são realizadas exclusivamente no sistema eletrônico online no site www.cronbergleilões.com.br. Neste sábado, dia 21, acontece o leilão para veículos conservados. Além de Pato Branco, aqui no pátio onde são colocados os veículos recolhidos pela Polícia Rodoviária Federal, de Pato Branco, também terá de Guarapuava. Ao todo, serão 100 veículos para circulação, que serão leiloados agora no dia 21. O lance mínimo é de R$ 200, enquanto o máximo é de R$ 55 mil. As sucatas são veículos que estão impedidos de circulação em vias públicas e se destinam exclusivamente ao desmonte e ao reaproveitamento de suas peças e só poderão ser adquiridas por pessoas jurídicas previamente cadastradas. 202 sucatas com lances mínimos entre 5 e 2.500 serão leiloados.